Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje é dia de... Acertos! Isso mesmo, eu separei grandes momentos deste canal para comemorarmos os 200 mil inscritos. E sim, eu sei que poderia ter feito outra coisa, sei lá, feito uma caneca, uma camiseta, uma rifa, você me dá dinheiro. Mas não, eu adoro os erros de gravação. Porque na vida nem tudo são acertos, né? Como eu desta vez consegui abrir a tampa do porta-malas de um Tigo 8 na primeira. Mas para conseguir este sucesso eu tive que errar umas 7, 8 vezes até chegar em alguém que realmente sabia como fazer e fazer direito. E, meus amigos, a vida é muito mais não do que sim. É muito mais erro do que acerto. E o sucesso nada mais é do que você juntar todos os erros e corrigir, sei lá, os 30% deles. É assim que se chega lá. Pois bem, Demetrios Cardoso fez uma seleção supimpa, maravilhosa, com os melhores erros de gravação do canal. Porque às vezes tem chuva, e não é culpa minha. Às vezes tem cigarras, bentivis, senhorizinhos que fazem circuito como o Border Collies. E não ligam para quando se tem uma câmera ligada. Eles não estão nem aí. Às vezes tem passarinho que caga também. Bom, tem bastante coisa aí. Roda a vinheta, Dema. E põe aí, para o pessoal assistir. Afinal, quem não ri de si mesmo, jamais vai se conhecer por completo. Vai! Caralho! Essa porra desse helicóptero, filha da puta! De 107 mil... Valeu, Dória! Valeu! Vamos continuar. Um escapamento nessa porra desse helicóptero. Olha! O que que é? Botou uma Krapovich? Pouco helicóptero aqui. Vai tomar no c... Conhece a Dutra do helicóptero. Aquela vontade de mandar para aquele lugar existe e não está pouca. O cara pulou lá embaixo, você em saída, agora ele vai subir. Com essa merda, com esse motor de liquidificador, essa bosta que não para em pé. Essa desgraça dessas motos com o escapamento desmiolado. Ele vem que vem. Ele deve ter vindo lá da p... Que pariu com essa porra para cá que está dando um rolê aqui. Não falo? Se essas desgraças voassem... Tem tantos que cobre o sol e o dia vira noite? Eu falo. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Valendo. Moto filha da puta. E lá vem a porra da moto. Está f*** hoje. Então hoje está f*** isso aqui, velho. Não sei, trouxeram uns cavalos aqui no fim de semana. Deu uma cagada ali, rapaz. Caralho, tem uma mosca aqui, caralho. 3, 2, 1... Valendo. Aí, ó. Com o que nós temos que conviver aqui? Aliás, Dema. Tem que contratar o cara para varrer aqui de novo, hein? Começando a ficar ruim. Fala lá, meu. Está um cheiro de merda aqui. Será que as pessoas vêm aqui cagar de noite, meu? É impossível. Que cheiro de bosta. Tirar essa porra daqui. Se eu estou puto. Claro que eu estou puto, caralho. Você acha que é legal gravar na chuva? É legal para quem assiste aí. O guarda-chuva já caiu de novo, caralho. Vai acabar com a câmera. Queria mesmo ter um diretor aqui, viu, Dema? Para me ajudar. Tomar no cu. Agora não consigo pôr essa porra de volta. Vai montar liquidade e sair picando rodo nesse tripé e falar, chega. Não quero mais. Chega! Vamos falar do motor. Acabar logo. Olha a chuva que eu estou tomando, velho. Solzinho. Solzinho, luz de geladeira, meu. Só ilumina, não esquenta nada. Está um frio nessa caralho. Precisei ir no posto mais vezes do que gostaria. E você também vai precisar. Uma porque... É sério, mano. Que entrou um mosquito aqui dentro, velho. Mano, tem um bem-te-vi aqui. Ó, está ouvindo? Desgraçado. Já ouvi. Está bom. Puto. Caralho. Está querendo me fuder, Bahia? Porra de bicho é esse que está no índio? Eu queria que um peio aqui. Aquele desvagartão. Vamos fazer de novo essa porra. Ai, vento, ventania. Me leve para a porta do céu. Filha da mãe. Fecha! Três, dois, uma. Ai, caralho. Bem na hora de encerramento começa a ventania. Fecha a porta da cozinha aí, São Pedro. Cacete. É foda, mano. Eu manobro a porra do carro. Ó. Ó. Eu manobro a porra do carro. Não tem um vento. Dá para soltar um balão. Um careca de padre. Um mexerica. De... De... Setenta e duas folhas. Eu saio do carro para gravar. Aí. Sopra mais. Sopra. Asmático. É inacreditável, bicho. Corta essa porra aí. Bom, as primeiras coisas que vai... Esse vento seca até a boca. Caceta. Três, dois, um. Valendo. Ventania do caralho. Já teve o ciclone, velho. Vai ter outro ciclone bomba. Tá que pariu. Vamos lá. Mas é assim, né? Quando você deixa a porta da varanda aberta, do quintal, na sua casa, e deixa alguma janela aberta, faz uma baita corrente de ar, né? Minha mãe que falava. Fala. Faz corrente. Tá fazendo corrente. Caraca, velho. Vamos lá. Fecha a porta da lavanderia. Será que as pessoas têm lavanderia em casa? Ajeitada na mexerica. Vamos lá. Olha só. Tá que pariu. Quando não é chuva, é vento. Quando não é vento, é chuva. Quando não é vento e chuva, é passarinho. Quando não é vento e chuva, é passarinho. É a porra do cachorro do vizinho. Quando não é chuva, vento e passarinho, é a porra do cara que tá cortando a grama. Eu vou te falar. Ninguém ajuda. Ninguém ajuda ninguém nesse país. Ó. Ventaninha do caralho. Mas você não vai gravar nesse verão, hein? Estão prometendo um verão chuvoso pra cacete. Olha, não sei se eu espero o vento passar e a chuva chegar. Ou gravo com vento. É melhor gravar descabelado do que molhado, né? Se vale a pena comprar? Pra passar essa porra desse vento. Valendo nada, né? Ó. Start na câmera. Ventaninha começa. Vai bagunçar todo esse fiapo do mundo. Tá link. Corona zero. Você viu que me deu falta de ar? Será que é corona? Acho que não, né? Não tô com tosse nem nada. Voltando. Três, dois, um. Dá pra dizer que comprou um CRV e parou no tempo? Rapaz. Que gripe é essa? Meu Deus do céu. Bem que minha mãe fala. Sabe o que é isso? O nome disso? Sereno. Sereno. Sai da rua à noite. Sai da rua. Nossa senhora. Três, dois, um. Valendo. Pois bem, pois... Pegar. Fuma. Fuma mais. Fuma mais. Tá fumando pouco. Fuma. Vamos lá. Anapião. Agarol. Três, dois, um. Valendo. Muda aqui. Vou fazer de novo essa porra. Três, dois, um. Três, dois, um. Caralho. Tomando um pouco, viu? Pobo de Roma, bem-vindo ao canal Arroa do Lugar Onde... Você entende sim qual carro deve comprar. De novo. Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal Arroa do Lugar Onde... Quase que eu caio. Quase que eu caio. Ó, ó o boot novo, ó. Ó, tamo prosperando, hein? Tênis de... Palhaço de rodeio, né? Três, dois, um. Valendo. Hoje estou nostálgico. A maldade desaparecer do sol. A de brilhar mais uma vez. A dor. Vamos lá. Deixa eu me mudar pra sua rua. Porque você chegou e deu um porradão. Porradão no coração. Vamos lá. Primeiro de 2021, hein? Pau no gato aí. Três, dois, um. Valendo. Ai, ai. Não, não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. E quando o sol se esconde. Fazer guerra só que de almofada. Deixa dessa brigada. Rodinha tá ok. Rodinha, ok. Motor, ok. Deck delete tá ok. Monta acústica tá ok. Cola no tião pra desespero da fã. Tá passando algum... Tá passando alguém aí? Vai passar alguém? Caralho. Acabei de chegar. Já começou a confusão. Três, dois, um. Valendo. Ó. Lá vem. Vai com essa merda pra lá. Três, dois, um. Valendo. Será que é um alvará pra entrar na marginal? Não tem alvará não. Eu tô no cartório. Tá fechado. Como é que tá passando um cara aí? Arroz sem saída, filho. O que você vai fazer aqui? É foda. Meu namorar, será? Beijo no coração. Queridos, queridas, ant haters. A Chevrolet S10 é sinônimo de força, trabalho e tudo com algum conforto. Lá vem. Não tem saída, filho. Oba. Falei. É só eu chegar. É foda. Fala pra você. Não tem ninguém nunca nessa caralha. Nunca. Eu chego aqui. Começa a fingir. Vai ver o terreno lá embaixo. Tem porra nenhuma lá. Toma no cu. Vamos lá. Três, dois, um. Valendo. Se filha da puta voasse, o dia virava noite. Ó o tiozão lá. Tem um tiozão andando. Tem que ir até lá pra andar. Não pode parar aqui. Quer arroz sem saída, porra? Tá filmando, né? Lógico que tá. Puta, como é que pode, mano? A pessoa não se ligar que tá filmando. É a pessoa que anda a 30 metros a mais. Tá que o pariu, puta que o pariu. Ah, esqueci, é isso? Puta que o pariu. Mas vamos lá, de novo. Caralho, esqueci de ligar a câmera. É brincadeira? Você burro assim, inferno. Porra, Adema. Perdi toda a cena. Esqueci, meu. Bati o negócio. Desliguei o som, puta merda. Deixa eu virar pra mim. Deixa eu virar pra mim, senão eu não enxergo nada. Acabo saindo do quadro. Caceta, deixa eu ver aqui que eu não tô. Eu não tô me vendo, hein? Eu já ia ficar fora do quadro. Tá meio torto, mas vamos lá. A rua é torta mesmo. E aqui estão elas, as polemiquíssimas. Não sei nem se é assim que fala. Lanternas. Não, deixa eu voltar aqui pra eu enxergar essa porra. Bom, aqui atrás temos este Santo Antônio, que é bem funcional. Afinal... Ah, deixa eu virar pra mim aqui, velho. Eu saio do quadro, não vejo porra nenhuma. Se você tiver um modelo flex, por favor, não coloque engate. Não corro risco de tomar esta multa na estrada. Cadê aqui o pininho? Puta que pariu. Caralho, onde é que é? Eita, caralho. Aqui, achei. Vem com... Morro. Porra, diretor. Você me fez ir lá na freguesia? Pra fazer? Depois voltar aqui? Pra encerrar? Ah, não, tudo bem, tem que manter, eu sei. Mas, pô, quem vai pagar esse combustível aí? Tá achando que boi deitado é mato, meu? Se liga. Vamos lá. Pois é, aqui atrás... Pois é, não. Porra. Tá foda, hein, diretor? Ô, Demas, você sabia que na salsicha 36% é sal? O resto é sicha. 3, 2, 1, valendo! É isso mesmo, meu... Ai, bati o cotovelo, caralho. Porra. É por isso que os motoqueiros reclamam. Não pega na mão isso aqui a 100 por hora. Rapaz. 0, 4, sabe como é que é, né? 0, 4. Home geral. Olha aí. Tirar esse 0, 4 aqui. Pois bem, pois bem, pois bem, aqui na traseira também a polêmica comeu solta. 3, 2, 1. Comeu é foda. Os negros vão ficar putos. Alguém tem que falar o meu. 3, 2, 1. Me lavando. Pois. Ah, legal. Se quiser eu tenho um rojão no carro. Aqui temos capacidade para até 1.156 litros. De novo, hein? 1.156 quilos. Começando bem atrasado hoje ainda, irmão. Tava aqui já na hora. Aquela vontade de dar uma gola. Não teve jeito. Será que eu saio do quadro aqui? Posso nem ficar afungando o nariz, porque os caras já me chamam de Fábio Assunção. Logo eu, que nunca... Que nunca encostei na caspa do capeta. Que passagem, Wolf Maia, hein? Car... Põe pi nesses palavrões aí, hein, mano? Nossa senhora, os malucos vão xingar quando ver isso, hein? Pera que pariu. Ó. Agora eu vou dar mais uma chacoalhada no esqueleto por aí. Vamos ver se a gente passa dos mil quilômetros rodados. Vamos passar. Vamos passar. Segue no Instagram lá que eu vou mostrar. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Bruto. Rapaz, você vai ser xingado porque não tem uma manta acústica aqui. Puta que pariu. Não quero nem ver. Vamos lá. Pobre Loma, bem-vindo ao canal Loda. Canal que você entende sim que o carro deve comprar. Hoje eu estou aqui com o Jack T80. Chuve bom. Bom de China. Tem tamanho grande. 7 lugares. E preço de 144 mil reais. É Loda Vinheta, Demo, que eu vou explicar tudo agora dele, tá? É isso, né? Obrigado. Do laço, hein? Ó, 5 e 46. Puta que pariu. O dia inteiro gravando, rapaz. As luzes da cidade já estão acesas. As luzes da cidade acesas. Acelera agora, acelera. Vai, 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 vai. Eita câmera do caralho. Povo de Loma, seja muito bem-vindo ao canal Loda. O lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje quem está aqui... Ai, caralho, apertei o botão errado. Burro do caralho. Já deixa para os erros essa porra. Ai, ai, grandes momentos, grandes momentos. E este é mais um grande momento. Hora de agradecer a todos que nos apoiaram para chegar até aqui. Primeiro você que me assiste, que tem esta paciência. E me deu a confiança de mostrar mais ou menos qual carro você deve comprar. E também aos nossos parceiros, né? Porque eu não consigo ir no mercado e fazer a compra pagando com um saco de likes. Então, muito obrigado a todo mundo da Eurotune, GR7 Imports, Rede Papa. O pessoal da Seven também, que vez ou outra me manda... Não, Marimbondo, só faltava essa. Que vez ou outra me manda umas camisetas bem legais que você vê aqui neste canalzinho de YouTube. Também agradecimentos especiais a algumas marcas por algumas ações que eu já fiz. Principalmente lives com ofertas, né? Você deve ter acompanhado no canal também. Na época da pandemia eu fiz muita live de oferta. E agradecer também aos meus parceiros de mão na massa. Tchelito, que trabalha bastante comigo. Também o meu amigo Luciano Falcone. Eduardo Benasconi também, que me põe em várias ações muito legais. E em especial para Demetrios Cardoso Burnato Odema, que está comigo aqui em pelo menos dois vídeos por semana, trabalhando duro e ralando junto comigo há bastante tempo. Beijo no coração de todos vocês. Já passou por aqui também carro fácil, interozone, mais crédito. Enfim, sintam-se todos abraçados, tanto quanto cada um dos mais de 200 mil inscritos que estão me acompanhando aqui. Vocês me deixam muito feliz e contente e sempre com um sorriso no rosto e bom humor para também fazer esse tipo de piadinha. É legal, né? Bom, como diria Xande de Pilares, todo mundo erra, meu. Todo mundo vai errar. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos. O Instagram do canal é arroba roda tv. Siga também todos que nos apoiaram até aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Será que eu esqueci de alguém? Ah, as miniaturas de Agostini. Achei que tinha esquecido. Não, não esqueci, não. Pessoal da... Deixa eu pensar. Bom, se eu esqueci de alguém, me desculpe. Mande aí nos comentários aí. E pense em alguma coisa para a gente fazer com 300 mil. Ou vamos fazer mais um monte de erro de gravação daqui até lá. Vamos trabalhar para até janeiro do ano que vem chegar nesse número aí, tá bom? E como diria Xande de Pilares de novo... Vou-me embora, agora eu vou. Quem sabe ir para outro planeta. Acho que é essa a letra, né? Mas se eu me conheço bem, eu devo ter errado. Achou errado, otário? Vai passar na filmagem, ó. Nem nos vídeos de erros. Puta que pariu. Aí vai bater a mão no murinho e vai voltar. Vamos esperar. É uma arrombada. Os arrombados também envelhecem. É de foder. Três, dois, um... Valendo.